Dona Raimunda vive um sonho. Há 13 anos ela mora no residencial Jacinta Andrade e nesta sexta-feira recebeu o documento do imóvel. É uma satisfação muito grande, porque eu esperei muito por isso. É um sonho de um documento para satisfação pessoal para dizer assim, essa casa é minha, né? E para mim é muito bom isso. Muito feliz. Foi pelo residencial Jacinta Andrade que o governo começou oficialmente o programa de regularização fundiária dos imóveis urbanos no Piauí. Lá vivem mais de 12 mil pessoas. São 4.200 imóveis. 400 receberam os documentos nesta sexta-feira. Os outros aguardam a conclusão do processo de averbação. A meta do Estado é audaciosa. Em um ano, regularizar a situação de 50 mil imóveis no Piauí. As lideranças comunitárias comemoraram a entrega dos documentos. Muito importante, uma luta que a comunidade vem travando há muito tempo pela regulamentação fundiária do conjunto Jacinta Andrade. E o mais importante é que traz segurança jurídica, né? Para nós que somos moradores de lá. E a política que a gente executa aqui no Piauí, ela é inclusive hoje reconhecida nacionalmente. Então agora, com esse passo importante e com toda a expertise já acumulada no rural, o governador Rafael Fonteles, através da SEAD, através da construção de uma superintendência exclusiva para o urbano, ele vai dar passos muito largos. Hoje é um dia importante. São primeiras entregas de muitas que ainda virão. É um momento histórico, né? E um avanço para o nosso Estado e para a nossa capital, né? De ter o ProUb, né? Que inclusive é uma ideia, né? Uma ideia do movimento, a implementação do governo, né? Que não tem como trabalhar a regularização se não tiver a parceria. O programa de regularização fundiária urbana faz parte da política estadual para garantir moradia digna e legalizada para as famílias. Equipes já estão em campo e fazem o mapeamento e vistoria dos imóveis. O Jacinta foi nosso projeto piloto, né? Em parceria com a DH e o Tribunal de Justiça, em que a gente conseguiu averbar 4 mil lotes e que vão ser feitos paralelamente à comprovação dos requisitos, à transferência paulatinamente desses imóveis aos seus titulares. O Poder Executivo chega para cuidar do seu patrimônio estadual, ou seja, todos os imóveis do Estado do Piauí, onde tem famílias residindo com ocupações consolidadas, então são conjuntos habitacionais e ocupações informais também consolidadas, como por exemplo a Vila Irmanduz. O governo faz a atualização dos inventários e identifica os imóveis construídos em terrenos do Estado para o início da regularização fundiária. E com essa nossa força-tarefa do ProUrbe Piauí, a meta é exatamente essa, 50 mil imóveis regularizados somente em Teresina nos próximos 12 meses, nos conjuntos habitacionais e também em vilas e ocupações que estão em terrenos do Estado. Então essa parceria, essa priorização nossa, da nossa equipe da SEAD, da ADH, junto com esse normativo que é conduzido com segurança pelo Tribunal de Justiça e pelos cartórios, a gente vai conseguir atingir essa meta, garantir dignidade a essas famílias, segurança e também fomento a economia, porque tendo o imóvel regularizado, ele é passível de garantia para financiamentos. Então você tem um impacto econômico gigantesco que vai certamente garantir muitos investimentos para o povo do nosso Estado.